Sabe rapaziada ó se você quiser aparecer aqui ó na tela no próximo vídeo, tá ligado? É só seguir no Instagram que tá na tela e na descrição. É nóis, fique com o vídeo e vá pu vá. Seja usando lá, você vai ganhar um salvezão. Também usando, você vai ganhar dinheiro. Então não vai deixar de ganhar dinheiro, né? Então já usa lá naquele modelinho. Beleza, me segue no Instagram também, rapaziada. Estou sumido lá do Instagram e do canal aqui. Carlinho e Paguia, mas não tem nada não, demorou? Estou voltando aqui, bora e bora. Segue no Instagram naquele modelinho, se você quiser. Aparecer no começo de todos os vídeos, demorou? Então é isso aí, mano. Bora acabar com mais um vídeo aqui que ele vira real naquele modelinho, rapaziada. E é isso aí no apêzão aqui. Estou na apêzão, demorou, família? E é o seguinte, ó. O Tico está me esperando lá embaixo. Só que eu vou no meio daqui rapidão, tá ligado? O Tico está me esperando lá embaixo. Mano, hoje eu vou recuperar minha moto, demorou? Então rapidão já volto com vocês e é nóis. Aô, barroaça! Aê, louco! Eita, comendo hamburgão aí, fio! Comendo pão com feijão. Pão com feijão, você fala, fio! Sim! Mas aí, tá tudo no esquema já, né? Aham! Tá no esqueminha já? Hum! Dizem que lá agora só tem um polícia, mano, que os caras estão em horário de almoço. Ui, melhor ainda, fio! Bololô! E aí? Hum! Aí nóis já vai, já pula. Cê vai, eu dou cobertura, cê pula, nem vou pular com você já. Pronto, eu pulo! Fiquei em cima do muro. Hum! Aí eu já volto, pego minha moto e nós metemos massa. Pronto, bora simbolicão! Vamo aí! Bora, vou lá, vou no toque, fio! Sobe aí! Vai, fio! Vamo aí! Vamo que vamo, hein família! Vai ter um pouco de feijão aqui, tá muito bom, hein? Um pouco de feijão preto, uma caça, um latinho, o quê? Ó, no pão tem salada, feijão, linguiça. Linguiça? Uhum! Cê gosta de uma linguiça então? Não! Você tá comendo aí, fio? Uhum! Ih, cê leva tudo por trás, hein Tico? Sei não, hein? Hum! Quero ver a rapaziada comentando o que que é música nova nossa, rapaz! É, nem vídeo eu tô baixando mais! Imagina... Ninguém tá comentando mais, rapaz! É, tem que fazer música, fio! Tá quase 5 mil lá, hein galera! Tamo junto, hein galera! Tamo junto é nóis, hein! Eu acho que eu passei direto! Mas aí, fio! Aí também vai, aí também vai! Calma aí, fio! Abastece o... Abastece essa moto aqui que tá acabando! Abastece? É, é! Ah, tá cheio! Tá cheio! Tá cheio! Tô louco, ó! Ai! O bagulho tá supeitado! Tá supeitado mesmo, ó! Bora que bora, fio! Porque é pra enrolar aqui, tá ligado? Tô meio enrolado hoje, tá, pá! Entendeu? Bora que bora! Mas de que nós voltar pra sua casa, o bagulho vai como? Nossa, essa droga é linda, hein! Ah, mas... Será que tem polícia? Tem não, né, fio! Como é que fio? As polícia tão almoçando, fio! Tá errado! O Paty é lá atrás! Faz a volta! Lá atrás que eu tô perdido, fio! Tô perdido! Ah, mas de jeito! Tá na esquerda aqui agora, né? Uh-uh! Aonde? Olha o Paty aí na frente aí, parceira! Esquerda aí, ó! Tomeu lele hoje, galera! Olha o Paty aí! Vamos ver se tem alguma polícia! Ih, tem ninguém, ó! Hum! Vai dar o seguinte! Viatura ali, ó! Só tem duas viaturas! Hum! Hum! Entra aqui nesse beco, já! Bora! Acorda! Você tá dormindo, parceira! Olha o Bob aí, ó! Olha! Olha o Bob! Olha lá! Tem duas viaturas, mano! Cadê? A moto tá lá no meio, lá, ó! É, fio! Já vim aqui! Já, já! Já veio a visão, já! Cadê? Deixa eu ver! Foi! Mas pera aí! Não pula agora não, parça! Não pula agora não! Vamos dar uma olhada no... No... No movimento, tá ligado? Aham! Vamos ver! E aí, nós já pula! Dá uma olhada aí! Dá uma olhada aí! Calma aí! Dá uma olhada aí que eu tô vendo pra ver se não vai entrar ninguém aqui nesse beco, mano! Calma aí! Rapaz! Vou pular! Eu tô vendo polícia! Tem polícia aí? Ó! Vixe, ó! Tem um polícia barulhando aí, parça! Nossa! Então bora pegar lá! Bora pegar logo não, fio! Vai, vai! Já pula aí! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Nossa! Viraram pra lá, fio! Vai, vai, vai! Já pula! Ei, moleque! Tá pegando essa roca aí! Nossa! Nossa, parceiro! Que susto, mano! Os policiais aí! Bora, 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 bora! Mete marcha, mete marcha! Nossa senhora! Família! Que susto eu tive aqui, mano! Mano! Nossa, Tico! Vai pra onde? Nossa, rapa! Vai picar pra onde, parceiro? Não tô te vendo, parça! Espera aí, eu já! Brota aí, fio! Não tô te vendo, parceiro! Calmou! Nossa, família! Mano, que susto eu tive agora! Papo reto, fio! O policial aí gritou, fio! Cê é louco! Cê é louco! Cara, é o Cê, fio! Tá vendo não? Cê é louco! Tô vendo, tô vendo! Fica parado! Fica parado! Fica parado, parceiro! Brota aí, fio! Tô aqui! Nossa, família! Chistezona ali! Volta, fio! Esquece! Agora tô com duas motos, hein! Nossa, parceiro! Vambora, tio! Bora, fio! Ó! Tico tá aí! Nossa, rapa! Bora simbora, fio! Bora simbora! Olha o pézinho aí na sua moto aí! A polícia vem na moto! A polícia vem na bota, mano! A polícia vem na bota, mano! A polícia vem na bota! Olha o pézinho na sua moto aí, rapaz! Não sei não cair, hein, fio! Tô vendo, já levantei, tio! Bora simbora, fio! Ah, rapaziada! Ai, nossa! Até com o retorno, mano! Nossa! Tomara que a polícia tá aí! Passou aqui, fio! Nossa, família! Você é louco, parceiro! Mentira! Aham! Nossa! É mesmo, parça! São as polícia, tio! Corre, fio! Acelera, João! Tá vindo atrás ou não? Tá! Tá vindo atrás! Vambora! Vixe! Morreu, família! Rola o cabo! Vamos lá pra sua casa! Bora, fio! Nossa! Nossa, nossa! Ai, nossa! Nossa senhora, família! O caburrão ali, fio! Vambora! Mas do nada! Vai pra qual casa, parceiro? Vai pra tua casa, né, João? Bora então! Vamos ver se não é manhado, né, filho? Pra lá! Olha a viatura aqui, ó! Nossa, família! O que é que eu vou onde eu fui me meter, hein? Nossa! Se eu se meter no lugar errado! Bora! É, fio! Na hora errada! Na hora errada! No momento errado! Nossa! Nossa senhora! Vou chamar no grau aqui, ó! Danada! Tem que guardar essa moto debaixo da cama, pai! É mesmo! Subi com ela lá em cima e deixa ela lá! Pega ela naquelas escadas lá! É, fio! Ó! Tô acelerando aqui, fio! Ó! Acelera, João! Tô acelerando a XT! Má, fio! Tem ninguém atrás de mim mais, né? Eu acho, hein? Tá no bluetooth aí, né? Tô no bluetooth! Tô ouvindo! Tô ouvindo! Tô ouvindo! Tô chegando aqui em casa já, fio! É! Tô chegando também! Tô na bota, pai! Brota! Isso aqui não pode ir os dois juntos, né? Senão vai arrastar a polícia pro seu barraco, tio! É! Nossa! Batu no pocho aqui! Calê! Cheguei, fio! Tem polícia aí não? Nossa! Tem uma polícia aqui, fio! Calma aí! Nossa! Passou direto! Calma aí! Já entra que os caras estão atrás do C, parça! Eu entrei com a moto dentro de casa, fio! Foi! Foi! Cê é louco! Eu também, tio! Vem cá! Fala bem aqui, fio! Quando chegar aqui, ó! Na moto tá! Família! Hahaha! Subi mesmo, fio! Deixei a moto aqui dentro mesmo! Ai! Vem trocar a moto também! Ai! Hahaha! Mandei muito! Ô, fio! Cê é louco, tico! Nossa, mano! Será que os policia... Olha a foto! Aqui, ó! Nossa! Tá passando até no notebook! Nossa! Nossa! Família! Cadê? Não tem mais ninguém não, fio! Só tem um gol ali! Cuidado, João! Mas aí, fio! Ó! Já está limpo já! Fazer uma musiquinha quando, parça? Hum! Dá ideia! Quando cê quiser, João! Então, galera! É o seguinte! Ó! Comenta aí! Hashtag! Um! Bem muito! Pra nós fazer uma música nova! Demorou, família! Eu, Tico Liro! E é nóis! Certo! É isso aí, Tico! Vou parar o vídeo por aqui! Senão, né? Tô muito louco aqui já! Isso mesmo! Demora, família! É isso aí! Tamo junto! Tô batendo no canal do Tico! Ruma 80 mil lá! 80 mil ou 70 mil, Tico? 80 mil! 80 mil! Demora, família! Nós tamo junto! Até a próxima! Fui!